Vamos lá, amiguinho. Na divisão de x³ menos 27 por x menos 3, encontramos como o quociente tem duas formas de fazer essa questão. A divisão pelo método da chave, que eu coloquei aqui, ou até pelo briofim, porque o divisor é de primeiro grau. Eu vou fazer pelos dois jeitos. Vamos lá, então. x³ por x, amiguinho, dá quanto? x², né? x² vezes menos 3 dá menos 3x². vem aqui, mais 3x². Lembrando que eu tenho que completar com zero os termos que estão faltando, né? 0x² e 0x. Tá, x² vezes x dá x³, vem menos. Então cancelou aqui, né, amiguinho? Ó, 3x² mais 0x² dá 3x². Baixa esse 0x, tá? De acordo? Tá, por quanto que eu multiplico o x para encontrar 3x², amiguinho? Por 3x. Então, vá lá. 3x vezes menos 3 dá menos 9x. Vem mais, né? E 3x vezes x é que vem menos 3x². Cancela. 0x com 9x. 9x, amiguinho. Baixa quem? Baixa o menos 27. Certo? O quanto que eu multiplico o x para encontrar 9x? Por 9? É assim? Então aqui é 9. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Vem aqui mais 27. E aqui vem menos 9x. Olha só, amiguinho. Sabe quanto que deu o resto? 0. Sabe o que quer dizer isso? Que esse polinômio aqui, ó, é divisível por esse. Mas ele pede o quociente da divisão. x² mais 3x mais 9. Então o gabarito encontra-se na alternativa E. Vamos fazer aquela tabelinha do Briofini para ver se está certo? Não custa nada, né? Ó, acha a raiz aqui, né, amiguinho? Ó. Raiz. x menos 3 igual a 0. x igual a 3. Não é assim? Faz a tabelinha do carinha. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Bem bonitinho. Cabe aqui, ó. Aqui é a raiz, que é 3, né? Os coeficientes agora. 1 na frente do x³. 0 na frente do x². 0 na frente do x. E o menos 27. Quer ver que interessante? Vai dar bem certinho. Primeiro você abaixa, né? 1 vezes 3, 3 mais 0 é 3, né? 3 vezes 3, 9. Mais 0 é 9. 9 vezes 3, 27. Menos 27 é 0. Ó, o resto deu 0. Que nem aqui. Mesma coisa. E o quociente, ó. Que é de x. Não é, amiguinho? 1x² mais 3x mais 9. Aqui, ó. 1, 3 e 9. Fecha direitinho com esse aqui. Então, poderia ser feito dessas duas formas aqui. Tá bom? E aí, como o carinha na frente do x é 1, dividir tudo por 1 não vai mudar nada. Tá bom?